Olá, esse é o capítulo do dia e se você gosta da novela Almas Gêmeas se inscreva no canal, ative o sininho porque assim você irá receber todos os vídeos sobre a novela e ficará por dentro de tudo. Vamos ao vídeo! Rafael e Cristina estão conversando e o Rafael diz Cristina me casarei com você formalmente pela criança porque tenho responsabilidades e não vejo outro caminho Cristina, mas ouça uma coisa, preste atenção marido e mulher nunca seremos. Cristina furiosa diz o que está dizendo Rafael, Rafael diz eu me caso pelo filho e porque apesar de tudo que você fez ficou ao meu lado durante todos esses anos Cristina, mas amor, amor, amor eu não te prometo. E a Cristina diz será uma humilhação se não nos casarmos na igreja? E o Rafael diz eu não posso comparecer diante do padre como eu fiz com a Luna, fazer os mesmos votos que eu fiz a Luna Cristina, não! Depois de todas as tuas mentiras, jamais! Não farei isso, é a minha condição. E o Cristina diz condição e o Rafael diz é a condição. Se você não aceitar essa condição, eu desistirei do casamento. Cristina chora e diz eu aceito Rafael e provarei que eu ainda mereço seu amor. No campo de rosas, Serena está conversando com tio Nardo e diz como é bom estar aqui, sentir o cheiro das rosas, pôr os pés no chão, é tão bom! Serena sorri e o tio Nardo diz, ah, Serena, mas atrasa esse sorriso, há uma grande tristeza. E a Serena diz sim, há uma tristeza, mas eu sinto que fiz a coisa certa, seu Bernardo, eu falei pro Rafael que eu não vou voltar pra ele e que ele pode se casar com a Cristina. E o tio Nardo diz, mas a Ara é Serena, você amou Rafael? Pra que fez isso? E a Serena diz, eu sinto que eu fiz a coisa certa. E ele ama a Luna, ele ama a Luna e eu sou a Serena. E eu me sinto uma nova mulher. Enquanto isso, Raul chega na floricultura e o advogado está lá esperando por ele. E o advogado diz, Raul, eu assisti a cena de ontem quando você foi expulso do restaurante. E agora eu sei como você pode pegar o restaurante da Olívia. Na casa da Olívia, eles estão tomando o café da manhã e o Carlito diz, nossa mamãe, saiu da catapora rápido, hein? E a Olívia diz, não vamos falar sobre isso, meu filho, nisso. A Olívia nota que a Mirela está triste e diz o que foi, Mirelinha. E a Mirela diz ainda, estou brigada com o Felipe, mamãe. E a Olívia diz, e vai continuar assim, pro resto da sua vida, minha filha. Lembra do que ele te fez, você jamais irá perdoá-lo. E nisso a Mirela diz, mas eu sofro tanto. E a Olívia diz, agora nós temos que focar em tirar o Raul das nossas vidas. E o Carlito diz, eu não quero que o papai saia das nossas vidas. E a Olívia diz, ele já nos deixou na rua da imargura uma vez, não vai nos deixar de novo e vai já chamar o Vitório. Carlito diz que não vai. E a Mirela diz que vai. Mirela está indo para a pensão. A dona Generosa está saindo de casa. Ela pergunta se por acaso a dona Generosa sabe se o Vitório já acordou. Generosa, nervosa, diz, eu não estou casada com o Vitório para saber se ele acordou, menina. E a Mirela diz, é que a senhora sempre toma café da manhã lá. E a Generosa diz, mas hoje eu não fui. E a dona Generosa sai correndo, assustada. E a Mirela olha para o seu Abílio e diz, nossa, ela está nervosa, né? E a esposa do seu Abílio diz assim, parece que viu fantasma. No escritório do Raul, o advogado diz a dona Olívia, falou publicamente que não está com catapora. Ela terá que receber oficial de justiça para audiência de conciliação. E o Raul diz, ótimo. Avisa o oficial. Na pensão, seu Romeu elogia a beleza da Divina. E seu Osvaldo diz, mas já elogiando a minha mulher. E a Divina diz, ai, como é bom receber um elogio logo cedinho. E o Roberval, convida. O seu Romeu para sentar a mesa ali com eles. E o seu Romeu diz, só se eu sentar na frente dessa bela dama divina, fiquei envergonhada. E o seu Osvaldo diz, mas não, mas não vai sentar na frente da minha mulher, não. Chega, já estou cansado disso. O que é isso? Seu Osvaldo fica se roendo de ciúmes. A dona Ofélia diz, ah, você não sabe ser educado, Osvaldo. E Osvaldo diz, cala a boca, cala a boca. E a Divina diz, Osvaldo. E nisso, a Terezinha convida o seu Romeu para sentar ao lado dela. E o Roberval diz, não, não, seu Romeu sentará aqui no meu lugar, ao lado da Dalila, já que eu o trouxe para cá. E o seu Romeu olha para a Dalila, feliz, e pergunta para quando que é o bebê. Dalila diz que falta pouco. E o seu Romeu diz, mas que orgulho. E a Dalila diz, você, tem orgulho do meu filho, por quê? E o seu Romeu diz, orgulho, o Roberval deve ter, né? E o Roberval diz, sim, muito orgulho. Enquanto isso, Serena está conversando com o tio Nardi. E o tio Nardi diz, tem certeza que fez a coisa certa, Serena? Serena diz, sim. O Rafael não poderia abandonar o filho. Não seria certo eu ser feliz às custas da felicidade de uma criança, seu Bernardo. Entenda, eu não poderia fazer isso. Eu não seria feliz assim. E o tio Nardi diz que a Serena fez a coisa certa. Sim. Serena pega uma rosa e diz que a vida é como uma rosa. E que cada pétala... É uma vida diferente da alma da pessoa. E agora ela é a Serena e não a Luna. Enquanto isso, Mirella chega na pensão e diz para o Vitório que a Olivia precisa falar com ele. O Vitório diz, vamos Jorge, deve ser assunto do restaurante. E o seu Abílio diz, eu também vou falar com a Dona Olivia. E a Ofélia diz, o que é festa na casa da separada? Eu não fui convidada logo cedo? E o Vitório diz, a festa que irá acontecer na casa da separada será do meu casamento com ela. A vovó e a senhora com certeza não será convidada. Eles chegam na casa da Olivia. E nisso, o seu Abílio diz que a Olivia está sim, em maus lençóis, porque ela precisa assinar a intimação. E a Olivia diz que não vai, não vai voltar para o Raul de jeito nenhum. E nisso, o oficial de justiça chega lá com a intimação para a Olivia assinar. A Olivia diz que não vai assinar. E o Vitório diz que ela não vai assinar, porque não vai voltar para o crápula do Raul. E o seu Abílio diz, Olivia, você precisa assinar. Você não será obrigada a voltar para o Raul, mas é obrigada a assinar. E a Olivia pega aquela intimação, fica olhando e diz, eu vou pensar. Eu vou pensar. E na pensão, na cozinha divina, e o Félia e a Lila estão conversando. E a Félia diz, divina, você notou que a Generosa não apareceu para o café da manhã? E a da Lila diz, é, e ontem, quando falávamos do seu Romeu, do novo pensionista, ela saiu correndo. E a divina diz, é, que estranho, né? Enquanto isso, na sorveteria, a dona Generosa avisa que vai viajar. E a funcionária diz, mas vai viajar assim às pressas? Enquanto isso, seu Romeu está conversando com o Roberval, pergunta onde ele nasceu. E o Roberval diz que foi criado em São Paulo. Que a mãe dele o deixou na porta de um orfanato. E o seu Romeu diz que orfanato? E o Roberval diz, um que tinha roda dos aflitos. Minha mãe me deixou lá. E o seu Romeu diz, você tem ideia de quem é a sua mãe? E o Roberval diz, por que tantas perguntas? Enquanto isso, a Teresinha chega atrasada na floricultura, tropeça no Crispim. E diz para o Crispim, seu desastrado, tira essas flores do caminho, estou atrasada. E o Crispim diz, olha, mas é que eu estou com a cabeça nas nuvens aqui, pensando na minha anja. E a Teresinha diz, você só fala em anja, em nuvens. Põe os pés no chão, Crispim, e volte a trabalhar. E a Teresinha entra na floricultura e a Mirna está lá, pensando longe. E a Teresinha diz, o que foi, Mirna? E a Mirna diz, ah, eu estou aqui pensando no Jorge. E a Teresinha diz, é, o seu irmão que fica só pensando na anja. Você no Jorge, até você arrumou quem te queira, Mirna? E a Mirna diz, e a anja está morando lá em casa. Ela é desastradinha, mas ela pega o jeito das coisas. É, e até a minha pata, Dora Alice, há de se casar, arrumou um noivo. E a Teresinha diz, até a pata, e eu aqui encalhada. No sítio, Cátia está secando a louça, olha para a Dora Alice, o pato e a galinha estão olhando para ela. A Cátia diz, vou ficar aí me olhando o dia inteiro? O que foi, hein? Ah, e o que eu vou fazer agora? A lavagem para os porcos. E a Cátia tampa o nariz e pega o barril de lavagem e vai levar para os porcos. Na casa do seu Elias, Ritinha diz, vovô, e a mamãe? O seu Elias diz, minha filha, eu quis dar um susto nela, pensei que ela iria voltar correndo, mas não voltou. Não sei onde ela está. E a Ritinha diz, será que ela está bem? E o seu Elias diz, ela é esperta, deve estar bem sim, enquanto isso. O seu Elias olha e diz, espero que ela não tenha caído mais ainda, minha filha. E a Cátia está lá no sítio, levando aquele barril de lavagem para os porcos e cai, quase derruba a lavagem toda em cima dela. Na casa da Olívia, ela assina a intimação, entrega para o oficial de justiça e diz, agora vai, vai, está esperando o que? Já assinei, o que quer? E o oficial diz, um cafezinho? E a Olívia diz, o senhor vem até aqui, me trazer uma intimação para eu me conciliar com o crápula do Raul e quer cafezinho, eu vou ele dar veneno. E nesse, a Mirella diz, mamãe, não ameace, ele é um oficial da justiça. E a Olívia diz, mas ele, ele quer cafezinho. E o Vitório diz, por que quer cafezinho? Quer aproximação com a dona da casa? E o oficial diz, ela é separada, não custa jogar charme. E o Vitório pega ele pelo colarinho e diz que, ou ele vai embora andando ou voando. E o oficial sai correndo. Nisso, o seu abílio lê a intimação e diz, e dona Olívia está em maus lençóis. E a Olívia diz, como? É só eu dizer que não aceito o crápula do Raul de volta. E o abílio diz, eu conheço esse juiz, é moralista, sempre põe a culpa nas mulheres. E a Olívia diz, e agora? E na casa do Rafael, Cristina vai falar com a Débora e diz, que haverá o casamento. A Débora diz, é isso que importa. E a Cristina diz, mamãe, fui tão humilhada, tive que ouvir horrores do Rafael. E ele diz, que não casará comigo na igreja. E a Débora diz, ele alegou o quê? E a Cristina diz, que ele não vai fazer os mesmos votos que ele fez à Luna. Para mim, mamãe, que humilhação. O que a cidade irá falar? E a Débora diz, nada. Tá, depois que você estiver rica, ninguém falará de você, minha filha. E a Cristina diz, eu tenho vontade de desistir do casamento, mamãe. Como que eu viverei ao lado de um homem que disse que nunca me amará? E a Débora diz, Cristina, você não pode desistir agora. Não pode. Você está prestes a pôr a mão no dinheiro do Rafael. E com o tempo, com a convivência, você é linda, dormindo na mesma cama que o Rafael. Que homem que resistiria. E você terá que fingir que perdeu o bebê. E logo em seguida, trate de engravidar Cristina. A Cristina diz isso, mamãe. Isso que eu irei fazer. E me ajude a avisar aos convidados que não haverá o casamento religioso. E a Débora diz, pode deixar, Cristina. E eu tratarei para que a festa seja linda e inesquecível. Felipe vai na estufa falar com o Rafael e diz, papai, então irá se casar? E o Rafael diz, sim, é o melhor a fazer. E você conseguiu se reconciliar com a Mirella? E o Felipe diz, não, ela não me perdoou. Eu fui sincero. Falei que senti desejo pela Kátia. E que o nosso amor é muito inocente. Falei que o corpo falou mais alto. E o Rafael diz, você foi sincero. E o Felipe diz, sim, mas ela não perdoou a minha sinceridade. E o Rafael diz, não desista da Mirella. Você a ama. E o Felipe diz, papai, desejo que você seja feliz no casamento com a Cristina. E a Cristina e a Débora vão na igreja avisar ao padre que não haverá o casamento religioso. Na casa da Agnes, Ciro conta para Adelaide e a Agnes que a Cristina preparou uma armadilha que pagou o Guto para beijar a Serena força para fazer a Serena e o Rafael se separarem. A Adelaide diz, eu não acredito. A Cristina preparou uma armadilha para separar a Serena do Rafael. E o Ciro diz, sim, deu dinheiro àquele homem que está preso, o Guto, àquele que atirou em mim. E a Agnes diz, eu não acredito, ela não presta. E o Ciro diz, é. Bom, eu acho que foi ele que atirou em mim, mas às vezes eu lembro de, antes de levar o tiro, de ter visto um vulto. Eu não lembro do rosto, mas eu acho que não era o Guto. E a Agnes diz, com certeza foi ele. Você que não viu, porque foi tudo muito rápido, você não viu direito, Ciro. E o Ciro diz, é, pode ser. A Agnes diz, eu nunca irei perdoar a Cristina por usar esta estratagema para casar com o Rafael. E nisso, Cristina e Débora chegam e a Cristina diz, falando de mim, de tia. E a Agnes grita e diz, sim, de você, Cristina. De você que pagou para o Guto, aquele marginal, para fingir que ele tinha um romance com a Serena. A Adelaide diz, eu nunca acreditei que ele tinha um romance com a Serena. Os ciúmes deixou o Rafael cego e o beijo foi forçado, eu sempre soube. E a Cristina diz, vová, a senhora sempre fica contra mim. A Adelaide grita, o que quer, Cristina? Que eu aprove um ato vil como o seu, hein? A Agnes diz, você usou de algo terrível para conseguir o casamento. E a Débora diz, você nunca gostou de mim e nem da minha filha. A sua filha não se conforma porque a sua filha morreu e por isso não quer que a minha filha fique com o Rafael. E a Agnes diz, Débora. A minha filha voltou, tive provas. A minha filha voltou. E voltou como Serena. Débora diz, agora quer que o Rafael se case com a Serena e a Agnes diz, sim. E a Débora diz, chegou tarde. O Rafael procurou a Serena. Ela não quer voltar para ele. Se ela é aluna, não teria voltado? E a Adelaide diz, eu também no lugar dela não voltaria. Ela foi humilhada, coitada. Talvez, Cristina, você, Débora, posso não compreender ela. Mas eu compreendo. Foi um gesto de respeito por ela mesma. E a Cristina diz, eu vou me casar com o Rafael. E é o que importa. E a Agnes diz, eu duvido que o Rafael, Cristina, Faça os mesmos votos que fez a minha aluna a você na igreja. Duvidou? Duvido, Cristina. Ele não fará isso. E a Cristina diz, não. Isso ele não fará. E a Agnes diz, eu não entendo. Você disse que vão se casar. E a Cristina diz, sim. Mas não na igreja. Iremos nos casar. E é isso que importa. Enquanto isso, Serena e o Terê vão no rio. Ali, Serena molha os pés e fica conversando com o Terê. Terê diz, você está tão tristinha. Serena diz, eu não poderia, Terê. Deixar um filho ser criado longe do pai. Eu não conseguiria ser feliz assim. E nisso, há um homem escondido na mata, espiando a Serena ali no rio. Na casa do Rafael. É, o Rafael chega e diz para a Zumira passar o terno para o casamento. A Zumira diz, o senhor vai se casar com a Cristina? Eu pensei que não fosse. E o Rafael diz, é o melhor a fazer. E a Zumira falou que pensou que o Rafael iria se conciliar com a Serena. E o Rafael diz, não vamos mais falar da Serena. Enquanto isso, gente, Serena está lá no rio com o Terê. E sente que há uma pessoa dentro da mata espiando. E a Serena e o Terê correm. E aquele homem continua espiando a Serena. E na casa da Agnes, gente, a Cristina entra no quarto, olha para o vestido de noiva que ela iria usar na igreja. Fica olhando para aquele vestido e diz, eu odeio você, eu odeio você. Pega uma tesoura e começa a rasgar aquele vestido, dizendo, eu te odeio, eu odeio você, eu te odeio, eu te odeio. Débora tenta acalmar a Cristina, que está completamente desesperada. Ele rasgando aquele vestido e chorando. Cristina senta no chão e abraça o vestido todo rasgado. A Débora abraça a Cristina e tenta acalmá-la. Agnes ouve os gritos da Cristina. Vai para aí no quarto. E Adelaide diz, melhor não. E Agnes diz, é. Era a Cristina gritando. E Adelaide diz, ela está fora de si. É melhor deixá-la com a Débora. Agnes, eu estou tão preocupada. A Cristina ultrapassou todos os limites. Eu temo por ela. Agnes diz, ela não merece esse casamento, mamãe. Ela não merece essa felicidade. Enquanto isso, Juliã e Sabina vão conversar com Eduardo. E dizem que Alexandre está disposta a se curar. E a Sabina diz, sim. Para reconquistar o senhor. E o Eduardo diz, o meu casamento acabou. E o Juliã diz, você precisa agir como marido. Para dar estímulo. Alexandre, agora que ela quer se curar. E o Eduardo diz, amanhã é o casamento do Rafael. Eu levarei a Alexandre. Espero que ela não faça nenhum escândalo. E o Juliã diz que o Eduardo precisa, sim, ficar ao lado da Alexandre. E dar todo o apoio a ela. No quarto da Cristina, ela está completamente descontrolada. Chorando, abraçada naquele vestido todo rasgado. A Débora diz, se controle, Cristina, se controle. E a Cristina diz, mamãe. Mamãe, eu tenho ódio, eu tenho raiva. E a Débora diz, calma. Se controle, minha filha. Se controle. Escolha o vestido que você irá usar. No casamento civil. E a Cristina diz, me casarei. De negro. De luto. E a Débora diz, não. Use o vestido roxo, ficará linda. E a Cristina olha para o vestido rasgado. Começa a chutar o vestido. E diz, que ódio. Que ódio da Serena, mamãe. A culpa é dela. A culpa é dela. Se ela não tivesse aparecido o Rafael. E a minha mãe, eu odeio a Serena. E a Débora diz, case-se, Cristina, de roxo. Você ficará linda. E depois deu o troco. Cristina abraça o vestido. E diz, sim, mamãe. Eu me casarei. E depois eu me vingarei da Serena. Enquanto isso, Julián vai procurar a Serena. E diz que eles precisam voltar a fazer as regressões. E a Serena diz, doutor Julián. Às vezes eu tenho lembranças, mesmo sem estar com o senhor. E o Julián diz, sim, Serena. Eu vim aqui porque nós já começamos a desvendar a morte da Luna. Você se lembrou dos olhos daquele homem. E a Serena diz, sim. E o Julián diz, agora nós temos que descobrir o motivo. Eu preciso fazer uma sessão com você, para que você volte para a vida passada e descubra o porquê o Guto matou a Luna, Serena. E esse foi o capítulo do dia, gente. A novela está imperdível. O que você está achando aí? Escreva nos comentários. Muito obrigada e fiquem com Deus. Obrigada e fiquem com Deus.